Olá, bom dia! Olha para o Edileus aqui de óculos hoje, gente! Esse é um visual que vocês verão de vez em quando aqui no canal, porque às vezes eu vou ter que fazer algum tipo de leitura, contação de história, receita de bolo, entre outras dicas para a culinária na educação infantil. Então, em alguns momentos, eu vou estar de óculos. Então, esse vai ser o meu visual que vocês vão observar aí de vez em quando no canal. A Pro Edileusa usa óculos para leitura aí, gente! Então, olha aí o meu visual. Eu espero que vocês gostem. Deixe aí nos seus comentários o que vocês acharam do meu visual com óculos. Eu espero que vocês gostem! Eu tenho esse óculos e um outro, mas neste momento eu trouxe esse para vocês observarem. E aí comentar o que vocês acharam da professora Edileusa de óculos. Olha aí, gente! É a Pro Edileusa de óculos! Então, até uma próxima! Eu espero que vocês gostem! Eu vou trazer várias dicas de leitura com o meu óculos. Olha só! Para a Pro Edileusa ler esses livros, eu preciso de óculos! Esse livro aqui é muito bacana! Eu vou trazer de qualquer hora para vocês observarem as ilustrações que ele tem! Vocês vão gostar muito! Então, até uma próxima! Com óculos ou sem óculos! Tchau, tchau! Tchau!